O dia de abril de 2024, no plenário Camil Caram, vamos aqui dar abertura à chamada dos vereadores para a reunião da Comissão de Legislação e Justiça. Estão havendo coro regimental com a presença dos vereadores Fernando Altoé, Jorge Santos, Irlan Melo, Maninho Félix. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Legislação e Justiça. Passamos à pauta da reunião. Aparecer sobre proposição sujeita à preassociação do plenário. Projeto de lei 883 de 2024. Primeiro turno. Em razão do dispositivo no artigo 4, inciso 8º A do Plano Diretor de Belo Horizonte, cria regramento especial para os engenhos de publicidade luminosos instalados na Praça 7 de setembro da ADE da Avenida do Contorno. Acrescenta a sessão 8 do capítulo 2 da Lei 8.616 de 14 de julho de 2003. Autoria. Vereador. Vanderlei Porto, Braulo Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Fernanda Pereira Altoé, Fernando Luiz, Gilson Guimarães, Henrique Braga, Irlan Melo, Jorge Santos, Loide Gonçalves, Marcela Trópia, Ramon Bibiano da Casa de Apoio, Sérgio Fernando Pinho Tavares. Relator. Vereador Maninho Félix. Conclusão do parecer. Pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Em discussão, o parecer. Em votação, como vota a vereadora Fernanda Altoé? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? Voto com o parecer do relator. Como vota o vereador Irlan Melo? Voto com o parecer. Vereador Maninho Félix, também voto com o parecer. Declaro aprovado o parecer. Não havendo mais nada a ser tratado, às 9 horas e 6 minutos, declaro encerrado os trabalhos. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal.